Eu não consegui ir na praia. É fora do mapa. Ah, me esqueci que eu não tenho... Eu vou pro credo pra poder ver, ó. Pra poder ver se eu matei o cara. Você pode dar um ESC, clicar em... Você pode dar um TAB, ó. Vamos lá. É bem prático, né? É... É... Por que que eu não deixo jogar caixa de munição aqui? Ah, não. Morreu. Também não tire muito. Não tire a mão... Eu vou criando o escote. Vou criando o escote, claro. Não tire o escote. Não tire o escote. Serenidade... Caralidade... Infantaria... Bloqueado. E aí? Não tire o escote. E tem mais! É o... Revolta... É aqui... Re... Revolta... Meu amigo do time aqui é cego Ele não enxerga o cara correndo na frente dele Eu queria os caras dançar atrás, vocês sabem que os caras estão indo para trás Tá bom, beleza, quando eu morrer vocês entram Morri uma vez agora, por isso que eu creio os caras Vários aqui na direita Por isso que eu estou indo para a direita Matei um subindo, tá, e o outro se baixou eu não peguei Morri, 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 morri Me deram headshot Matei o cara, eu estou 3-2 Não, é só você pedir para entrar Vai, sim Pode entrar esse pike Nasce do meu triângulo, tá bom? Sim Meio longe Podia, dá para pegar um tanque É, mas é com o branco, com o branco é fácil para eles pegar Não sei por que não pegar ainda Estão cozinhando, Raul Estão cozinhando, Raul Não sei por que não Nessa aqui é no meu auto-posse, cara, vou dizer agora, mais fácil na linha de fogo. Eu sei. Eu sei. Acho que vou jogar mais granada. Eu sei. E aí, estão vindo ali pela... Sim, sim. Sim. Matei dois aqui na subida praia. Chega onde eu tô que vai ter que soltar ele aqui. Ação tá aqui. O cara de MG aqui atirando na mata. Ai, meu Deus. Raza e matava. Agora o granada em mim. Não. Mais pra frente um pouco. Tá na cerca, ué, no meu ping. São dois, hein. Tem um aqui e tem um na frente. Já foi? É. Nessa cerca, mais pra frente ali. Não, mas... Headshot. É aqui mesmo. Eles estão aqui, ó. Eles estão aqui. Oi. Peguei oito. Tava com três e matei cinco aqui. Deixa eu ver. Outro pro Headshot. Não sei, senhor. Já vamos ver daqui a pouco. Ah, ok. Ah, eu morri. Acho que outro cara me pegou. Não, é... Headshot. Não sei. É nove. Eu matei um cara, o cara me matou. Traçante verde é o quê? É a... Traçante verde é o quê? Traçante verde, tem MG ali, hein. Olha o que fosse bem criado, hein. Pertinho da ação, hein. Top. Tá vendo, ó. Cadê o líder máximo? Eu vou chegar lá, vou jogar duas granadas lá embaixo. Tô matando uma família agora. Chega, Remis, com a granada na mão. Chega. Tira a granada, Remis. Tira a granada. Joga lá. Eu sei assim. Tô criando granada lá neles. Tirei duas granadas. Tirei duas granadas. Deixa eu ver se eu matei alguém. Não, não matei ninguém na granada. Triste. Tô vendo as gaivotas. Togar a granada. Tira a granada. Tira a granada. Tira a granada. É o seguinte. É a bandeira lá embaixo, tá? A gente tá aqui na... Dependendo... Não sei por que estou subindo aqui. Assim. Não sei por que estão aqui, tá? Não sei. Tem que cuidar da bandeira. Tirei pra bandeira. Beleza, matei mais um, e vou cuidar da bandeira aqui, o cara disse que tem que vai dar o TK já já Vou pegar a telheria na praia, praia nossa, se não chover É questão de tempo, me pegaram porque tô indo pra lá Pegaram o cara aqui Tempo, morreu Ah, headshot, cara Perdemos, vamos perder dogfighter, mas isso é dogfighter, cara, isso daí é... não sei como não pegaram essa porra antes Não, isso aí, meu Deus do céu, isso aí é fácil, cara Ó, perdemos Ó, meu altiposto tá a 150 metros da bandeira, tá? Então eu vou deixar ele aqui Tá? Eu deixei, amigo Pronto Agora é... Agora é defender essa porra aqui, né? Só que assim, eles estavam subindo por esse lado que a gente tá, né? Eles vão taquear pelo outro lado agora Tá bom? O dogfighter vai tá no outro lado, apesar de vocês Não, mas assim, é, não tem ninguém do nosso ponto forte, mas assim, eles vão vindo pelo outro lado Batata, tá todo time desse lado aqui Sim, sim Sim, por isso que eles vão vir do outro lado, eu tô indo pro outro lado agora Se eu vier eles indo por esse lado aqui, eu mudo outro lado aqui Tô no ponto forte agora Ponto forte no meio não é uma boa, cara Tô muito mal pra nós Eu andei por cima mesmo, eu quero andar por cima pra ver se eles vão me matar Se eles vão me matar, eu sei que eles vão vindo por aqui É, mas não é uma forma de eu ver, amigo Opa Tô vendo Tem um cara vindo pelo outro lado, mas mataram ele No meu ping, na praia No meu ping, na praia Ó, peguei um cara subindo aqui ó Matei ele Vou ver se ele desistiu Não Não, não desistiu ainda Mas caiu Mais um ali ó Peguei ele Bem na cabeça Boa Outro cara aqui, mataram Opa Não matagal aí tem hein Olha lá É ali mesmo Ó Mataram aqui os caras Olha na frente, na frente Na frente Peguei ca Opa Tem que pegar essa vindo pra cá? Cua Olha que vai de um lado e vai do outro É normal Opa Porra Matei Matei na cagada Deixa eu jogar uma granada no cara Tem uma granadinha ali, vamo lá Será? De trás também ele, como fala, embaça a vista? Pode ser, Red, cara O boneco tá correndo mais rápido, Kwek? Hum? O boneco tá correndo mais rápido? Não, Kwek? Não, Kwek? Paralíbe, né? Eu vi um cara na praia Crei, Raul Vai pinga O meu tá 69 e 73 Matei três Deixa eu olhar pra trás aqui Fiquei que eu vou olhar na praia que eu vou olhar pra trás Vou atualizar o nosso auto-posto, tá? Vou colocar ele aqui Da! É um auto-posto aqui antes CT de aí, ó Tá volhendo do outro lado, ele vem pela minha costa Pessoal, eles estão vindo de costas, vindo de costas Pessoal, eles estão vindo de costas, vindo de costas Pessoal, eles estão vindo de costas Ó, no meu ping tem a cara Tem a cara O comando deles botou a red Certeza que tem a red, certeza Matei três já aqui no fundo Tá caindo 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 Destruí o auto-post Já vou Estão vindo de trás Estão vindo de trás Estão vindo de trás É red É red de trás Pode abandonar na praia Cai, matei o cara A sugestão é pro ponto Vamos, vamos, vamos Acho que travou Vamos ver Vamos pro ponto Vamos pro ponto Vamos pro ponto Eles estão vindo de trás, tá? Fica naquela casa onde eu tô Fica naquela casa onde eu tava Fica naquela casa onde eu tava Não precisa vim no ponto Porra, eu corri do lado do Remes Caralho, acerto Sorte do Remes ao contrário, cara Recite o erro em volta Se der Deve meter a arma duas vezes, velho Pega a fumaça Pega a fumaça Pega a fumaça Pelo jeito tem bastante gente lá atrás Não, tem um monte Muita gente lá Cara, a bandeira é nossa, beleza Tô recuando pra onde vocês estavam Se eu chegar aí Se eu não morrer, né Porque... Talvez eu morra Nasceu no alto posto No... 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 Destruiram? Nasceu... Não, no alto posto Aqui perto Eu nasci no... Eu nasci no... Opa Tem jet Tem jet Dois... 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 Ai... Remes, sua esquerda Ali na fumaça Na fumaça tinha gente, hein Peguei mais um Na casa lá Peguei, peguei, peguei um aqui Tô atirando aqui Dessa... Eu não preciso da cara Meio que se coberto Porque eu vou vir até você Tranquilo Fiquei muito tempo Andando pra mudar a parada Eu vou... Eu vou nascer... Eu vou nascer... Eu vou nascer... Eu vou nascer no nosso... O nosso alto posto tá vindo? Não... Não tá aqui no nosso alto posto Top Viu é? Tá aqui no nosso lado É, eu vou nascer no nosso alto posto Eu vou olhar e matei um cara Ah meu Deus Me viram, me viram e me atiraram Será que não me mataram? Aí... Ixi Eu caí, né, Spike? Se você ganha um tiro, cai aqui numa jaca Fírito, está morto Vem, tira 2, 5, 7 Ah, porra, me mataram, eu atirei primeiro, cara Sherman, Sherman, Sherman no fundo Sherman? Sim, subiu Sherman no meu ping, outro Sherman no meu ping Meu Deus, tem dois Sherman, um atrás e um atrás e um atrás Sim, sim Sherman, aqui, meu ping, Sherman Sherman, olha o meu ping Como é que fala com o commander? Como é que fala com o commander? Como é que fala com o commander de volta? Não tem, não tem o commander Sherman no meu ping Obrigada, mas os squad deles vão me ouvir Sherman no meu ping Não, o Sherman tava atrás de mim, cara, eu levantei pro Sherman me atropelar Minha ataque aéreo, ó Não tem o que fala com o commander, não tem o objetivo Tem família deles ali Estão vindo ali, tá? Me jogaram a fumaça Aí eu vou correndo, né? Sim, sim, certeza Então eu vou avançar Toma a toma e eu vou avançar Avançando Me dá Me dá a fumaça aqui Tem um cara caído no chão e eu dei um tiro nele Porque vai que ele tá bipodado, né? Matei dois aqui Vou jogar uma grana dentro dessa casa quebrada Ah, que caralho Isso eu consigo Os caras estão aqui perto de mim Entrei, entrei de... Eu destruí um posto aqui Sim, pra uma granada Pra uma granada eu destruí Ah Com vinte e seis aqui Eu matei vinte e seis já Vamos ver O que é aquele enxermer que tava lá na praia? O que que deu com ele? Mataram? Lá Lá tem cara deles Lá tem um Ah lá Pulou a cerca Não, eu também atirei Agora não sei se... Opa Opa Na frente, na frente Aqui no mato No mato Foi Filha da mãe Eram dois Não, então Foi aquele da cerca Que esse outro tava aqui na horta Não, não Tô vivo Mas ele morreu Sim Tem uma família aqui Aqui, ó Aqui, aqui, ó Ali, ó Sim Tem cinco Cinco deles aqui Cinco, cinco Peguei 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 um nas costas Só que tem mais, hein Vem com cautela aqui Que tem mais Deixa eu ver se eu matei aquele outro cara Não, tem um cara vivo ainda Pra cá, ó Nessa direção aqui, ó Tô esperando o passo Cara, vocês Tô esperando o passo Vocês 20 metros Vocês Boa Era isso Eu acho que era ele Era isso O grosso deles não tá aí O grosso deles tá no outro lado Onde eu pinguem antes Ai, me matar Mas tem mais, hein Tá Deve ter mais aí Morri, morri Morri Tá Pode deixar E volta Não, eu vou desistir aqui, vai Tá longe Quer que eu desista ou vai vir aqui mesmo? Eu vou desistir Ninguém aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, ó Lá tem gente ainda Naquela casa lá Hum, parece que não Se tu chegar perto não vai nascer, tu trava Boa Boa Eles estão nessa casa aqui, hein Tem como entrar aqui, não? Não tem Não, esse jogo não abre porta Não sei Tem uma família no outro lado Só que assim Eu tô longe de vocês E onde vocês estavam Pareceu mais cara lá, acredita? Não, sim, sim Sim, sim, sim É que se vocês morrerem Vocês vão ter que nascer lá onde eu tô lá atrás Essa é merda do jogo Na esquerda, na esquerda, na esquerda Mataram Mais um, mais um, na frente 177 Lá na frente da rua Bom dia, seria o nosso ato O cara tá chegando perto Aham, sim Aqui Morto um Ah, me mataram de novo, cara O cara, o cara marcou o meu alto posto Destruiu 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 O nosso alto posto Destruiu O nosso alto posto, tá? Ah, vocês daem a volta, cara Tô vendo Destruiu o alto posto Destruiu Destruiu o meu alto posto Destruiu Tem o alto posto aqui atrás, hein Destruiu Tem um tanque Tinha outro Foda com esse aparelho de vocês Mas olha lá como é que tá o... Opa, volta, ponto, ponto, ponto Ah, me mataram... Ah, me mataram aqui mais além Vai cair a Fleck Vou nascer no... Garrison perto da Fleck, vou tentar entrar nela Tem um Sherman, ali ó, pinguei Morri Medic, Medic Meu, tava no meio, tava aqui nesse céu Vou tentar voltar Opa Opa Calma aí Morri de novo Caramba, tô atirando aqui a... 88 Cara, não tem um Garrison ou outro, cara Não tem Zero Ah, o Tom se incomoda também, né? Ah não, agora tem um Tem um Nasci na base, tá? Nasci na base Qualquer coisa eu construo o Garrison lá na bandeira Olha, eu peguei um cam... Eu peguei... Sabe aquelas APC? Eu tô numa APC, cara Sim Tô vendo uma APCzinha aqui Tchau 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 Caiu Uma Cai tudo Se o commander tivesse feito, eh... Garrison, né? Atrás, pra... Pra defender certinho Que dúvida que o cara deve ter ido para aquela igreja. Olha, a gente não tem outpost, tá bom? Mas eu estou chegando na flag. Eles vão fazer um guerreiro. Ele me viu, não me matou. Pegou? Boa. Olha, caiu o... O que é isso? Filha da mãe? Onde ele estava? Porque eu passei bem na... Pois é, mas então isso aí é um squad leader, né? Então, cadê os squad members? Eu fiz um outpost longe de ir para caralho, mas é melhor que ter nada, né? Eu vou tentar chegar em vocês aí. Vocês estão vivos, vocês... Vocês estão bem pra caralho. Pois o jogo é ruim. É como eu vim perder de vocês e fui tentar defender aquela flag e morri pra caralho lá. Morri quatro, cinco vezes seguido. ... ... ... Vamos lá. E roubei um cara. Sim, matei o cara. O cara morreu. Daqui pra frente tem que ficar de olho e é reto. Panzeiro 2. Sim, eu vi que o nosso. Matei outro cara. Não, leve. Não sei. Pra mim, Panzeiro 2, ele é fake leve. O que é esse avião aí? Não sei se tem duas avas rico, não lembrava mais. Tá, então o Remis tem que exportar onde é que estão os caras. Eu acho que eu vi um Sherman. Deixa eu ver aqui. Morri, morri, morri. É, aí mesmo. 2, 9, 5. Nossa, o Tempo não tá de longe, tá? Ah, vocês estão bem... Se vocês deram uma voltinha, pô. Olha o Coringa, mano. Você viu, Remis? Oi, mano. Falaram que o time do Corinthians... Ele jogou com o terror. É porque era... Era com o amor. Você viu, mano? Falaram que jogaram com o terror. Tem um corpo ali pro lado do muro, mas tá muito longe. Cadê o amigo? 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 Amigo é amigo. Ah, amigo é... Engenheiro do bagulho, né? É formado... Formado... É formado pela universidade de... Como se chama lá de... Casa da Alemanha lá? É. Vamos lá, vamos lá. E aí 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 e não vou longe e morrendo nasceu depois nascendo tem uma família vindo aqui em cima de mim eu mato um cara mato dois e morro E aí e aí e aí e aí e aí e aí Sim, eu sei Ah meu deus, o cara me viu, cara Eu li por dado, quietinho, o cara foi lá entrando Me atirei e me matou Ah sim, eu tenho um altifosse Tá mirando pra uma abertura Aí os caras passam a abertura, eu mato ele, só que esse pegue me mata Aqui tem gente pra matar Não, vão bombar Ah não, o cara fomeu a ouvir É, e tem M1 Garanja tira no meio do mato Tem gente aqui, tem gente aqui pra você matar Passando, passando do lado onde eu piquei Traz o muro, vou de volta Headshot Tem gente aqui pra não matar pra caralho Mais gente lá no mato Ali não Mais um 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 essa marcação quando aparece o capacete com três bolinhas aí o que que quer dizer é igual ali tá tá marcado olha no mapa tá no mapa essa marcação não tá tão longe assim porra vem bota um alto mais perto né botei 75 metros botei mandei um pouco para frente e morrer aqui é muito perto tem esse problema não é rápido não tá alto não que é que agora mataram o cara perto assim tava 75 metros na flecha tá ruim não já mudo ele não mas eu tenho um mato aqui cara não é descampado não tô na freg na freg sim mas eu tô na freg não era em freg tô fazendo um ponto aqui vendo os caras tô nação levando bala morreu não não tô aqui me procurando baixando tá botando podei atrás desse muro simples botar alto atrás é muito perto cara encosta no muro a gente perde o outro tá só um posto ali em cima no mesmo lugar que eu comeu ali O cara do muro ali era melhor Esses goblin nós vamos jogar até 3 da manhã e ir pra perder Já sei como é que é Vou ter uma pega e a gente ganha Peguei minha granada e matei Matei 2 ou 3 eu acho Tá bom Vamos botar o outpost bonitinho Se você quiser Se alguém quiser ser squad leader Porque o Rems é muito noob pra botar outpost Eu passo? Eu passo Pô já estão atirando aqui É que sempre tem um viadinho que vem pra frente Deixa eu botar o outpost no local bom aqui Calma aí Eu não vou botar o outpost dentro da Fleck tá Não eu vou botar fora da área de Fleck Calma Não é perto Não é perto Calma aqui 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 ó Já estão a uns 150 metros da Fleck Aqui ó Não Tá 50 metros da Fleck o outpost Tu quer que eu muda o outpost local? 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 Ele é onde? Não, mas tá... Não, mas tá no lado É assim, nasceu, tu tá no... tu nasceu ainda assim, começa no outpost É isso Entendeu? Tem que ser num local protegido tem que ser num local protegido Tem que estar atrás e uma cortina de mato de matagão Não Se vierem por trás vão pegar nós Faz assim, cueca, nasce ali Dá uma avaliada Eu mudo Não parece ser um loucão Tô ruim, não Tá na rua Ó, vi pegar um cara de lá Não sei se eu matei, tá? Meu ping 112 Não, não matei Outra pessoa matou Matei um Matei outro Boa Vem no teu ping, tu marcou aí Cabe outro, peguei Mais outro, ai Na pôr 110 Então, vindo meio aqui no descampado Daqui a pouco eles vão parar de vir desse lado e vão começar a vir do outro lado É, em 63 já tem, já Porque tem cara atirando ali É, sim, 350 Esse aqui é uma rodízio Rodízio de, de, de No divino pra bandeira Cabe você adivinhar o rodízio, entendeu? Com o tempo que você adivinha É, os caras do BF Tem que salvar ele Mais um Ó, ó, ali ó Tô vindo ali, ó Tem dois ali Opa Morri E aí O meu onde? O meu está aí Em 63 Não, dá pra mim ir Tá, tá, tá Tá, tá Tá Sabe Eu cheguei em 25 Mais um Tem mais um ali, Rivot Mad, Mad, please, heal me, heal me My hero, my legs hurt Nossa, eu cheguei no lugar de fora Aqui ainda tem uns 10 O mesmo cara vendo isso Não, morreu A rua tá, tá crítica, hein Quando eu pinguei aqui, ó Ai Tô desistindo Tô desistindo Vou lançar a bandeira Tem na casa Tem na casa Segundo lugar Na janela Ali deve ter um Gerson, hein Já nasceu muita gente ali Mais uma Bem Para trás, acerto Ah, não pegou Nasce no meu Gerson Nasce no meu outpost Ver se a questão dele Pra gente tá boa Depois eu mudo Eu mudo, tá Depois eu mudo É, tá Deixa eu ver Ponto forte aqui na frente Ponto forte aqui na frente Eu gosto de colocar Eu posso mudar Tá atrás de uma seca, né Eu gosto de botar mais perto de casa Assim Mas tá bom, tá bom aí Tá bom, eu mudo Pra esse momento o jogo tá bom Eu não jogo muito de espécie Eu jogo Eu tô jogando de rifle Se fosse fosse que a dele vai fazer trabalho de rifle Meio que eu tô meio me babaquendo na função Mas tudo bem Já mudei o ciclo, tá Mudei o lado que eu tô olhando Não sei se eu vindo de onde eles estão vindo ou não Tão vindo da igreja, hein? Tá bom Ah Ali, ali tem gears Com certeza É Naquela rua lá Na Legless Eles estão vindo também Não, já tem um cara que botou um MG aqui Até já Tá avançando Tá bem Tá bem concentrado o time aqui na defesa agora Sim, sim Tá no segundo andar Tinha pingado pra casa Essa rua aqui Aqui Na janela E aqui Tá cheio Tem cara morrendo aqui Na reta Tá na janela Tô olhando pra ele Só quero que ele bote a cara Tô de binocular Tô de binocular aqui olhando os caras, mas não tem ninguém não Ah, me mataram Eu atirei primeiro, matou Tem cara Tem cara De volta a 26 metros Agora tu pode me recitar Eu estou negativo Eu tô negativo Tô negativo Tá lá atrás Tu tá lá atrás e perto do spawn Tu nasce perto do strong point Tá com preguiça de andar no jogo Triste Triste amigo Triste amigo Nosso Gerson Nosso Gerson Nosso Opi não Eu vou ver agora Opi tá inteiro Tá 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 Vermelho Sim 15 metros Não Não 30 15 metros Não nasce Tô achando mais jogo Nascer no Gerson Vou tentar no Opi Vamos ver Nasci no Opi Tô vivo ainda Matei o cara perto do O nosso Opi aqui Deixa eu ver se matou mesmo Sim, matou 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 Não Eu fui dar um Eu fui dar um M 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 pra ver se tava ali Ô na rua Revolta Na tua esquerda Esse outro crack 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 Tá sendo team play agora Crack Ele não vai mudar a opinião do jogo Milícia não tem isso Eu tô conseguindo andar Milícia não tem Milícia não tem 100 metros Em... Milícia não tem 100 metros São de 26 segundos Agora É sério É sério Viu alguém ali, Remis? Não Não Atirei por atirar Eu tô atirando por quê? Eu tô atirando por quê? O que fazer? Às vezes tem um cara atrás de uma moita Eu pego Revolta Eu morri Consegui Consegui Eu tô calmo Então é assim Eu atirei porque alguém deu um ping lá Entendeu? Por isso que eu atirei Por isso que eu atirei Deixa eu ver Deixa eu ver Lá Peguei um cara aqui ó No ping Pelo binóculo Não Não O cara tá atrás da moita Já foi Lá Ó Revolta Vai no fundo Sim Deixa eu ver Lá 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 Família 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 Tem uns três quatro ali Aqui ó Lá Família Família Exista Amig Shen São lá tá Caio um sono Triste Ah não Morri Dezoito Há dezoito R$80 Dezoito americanos desgraçados tem cara ai tem cara ai tem cara ai tem cara ai então eu matei um aqui na barraquinha aqui nessa favela mas então vocês estão vendo o outpost nosso em B3 em B3 lá tá rota B3 B B de bola B de bola presta atenção no meu ping a costas no meu ping estão tudo na cena pela costa lá onde eu pinguei antes Spike nosso outpost tá quente mais um aqui comigo saquei do nosso outpost vou nascer não eles vão do outro lado da cerca eles vão estar do nosso lado não é do outro lado calma eu vou vir aqui eu vou morrer fica perto fica perto me matei com o headshot me deram o headshot o cara não desistiu ainda mas eu derrubei o cara derrubei o cara beleza eu estou nascendo de novo 3 segundos eu acho que eu joguei uma grana vai explodir os caras vai lá exploda matei 3 a granada 3 3 3 boa amigo isso ai parece que eu derrubei dois e matei mais o terceiro mais um mais um mais um tem ainda só que tá do outro lado da cerca cara cara nossa você anda pra frente um pouquinho nós olhamos pra direita da família ali agora eles estão marcando alto você eu matei dois eu matei dois ó derrubei dois e me mataram eu vi dois caras derrubei os dois não existe desfero ó ó ó ó então vai ser o Garrison então tem Garrison lá pra nascer não não dá pra nascer não dá pra nascer sim dá pra nascer o Garrison da flag dá pra nascer quando nascer lá vou colocar o outro 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 eu vou 25 segundos é um cara desistiu daqueles dois que eu derrubei um desistiu top acho que eu vou até meu rápido de morto no HOD Revolver eu já bati né não já bati meu recorde de me matar nesse jogo não 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 de infantaria tô dizendo infantaria mesmo calma calma ah ah não morri tô 25 metros de você dentro da flag na flag não nasceu o cara me travou o cara me travou não conseguiu andar o cara morreu eu morri medic heal me heal me heal me my legs hurt ah 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 não não ele volta nisso também obrigado tô me curando amigo amigo é obrigado amigo tô muito muito cara nasci um foguerson lá dentro da da flag da flag da flag eu tenho que fazer um alt-post pra nós eu vou fazer um alt-post no mesmo lugar? não quê? lá 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 os caras os caras os caras aqui ó olha lá lá tá lá abrir do só no δ Ah, outro cara me matou. Matei um. Matei um. Um outro cara de trás me matou. Morro, o Reims me levou por uma armadilha. O que? Como eu te vim para uma armadilha? Médico! Não, Reims, mas não foram os caras que me mataram. Foi o cara de trás. Mas o de trás que eu falei, eu não sei qual deu o de trás. Tá bom. Tá bom. É, um cara desistiu. E eu não consegui fazer meu outpost ainda. O cara vai jogar martilharia, eu não vou conseguir nascer por causa que eu não tenho outpost. Cara, eu tenho que fazer outpost, cara. Ó, fiz um outpost aqui. Fiz. Fiz. Tem um já. Tem um. Mas é o pior que tem. Vem na bandeira. Não, não estou vendo ninguém. Acho que uns caras já pegaram. Uns caras já pegaram. Ah, bicho. Ah, corre, como eu. Um squad ali dentro. Ah, levei duas TK. Ah, levei duas TK. Sherman, Sherman, Sherman. Já um pinguejo, pinguejo. E morri. Você morreu também? Bom, temos um outpost. Dentro da flag, mas temos, né? É um bom local, né? É um bom local, né? Tem alguém na cela. Na cenotipus. Não, dead, 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 don't share me. Charmão, não é o meu PIN? Onde está a bazooka? Pode Enfim Charmão, não é o meu PIN Opa Não, não disse É, o Charmão escuiu a placa, está muito adiante Sim, está o Charmão ali Meu Deus Ah, soltando bastante fumaça Sim, alguém deu um tiro na bunda dele Foi eu Para trás eu consegui Ah, a granada faz alguma coisa? Ou não? Granada faz costas Ok, veio duas infantarias Ok, veio duas infantarias Ok Né? Né? Como é? Ali? E matar Garry 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 Não Está na flag Garry Ah, o Garry Ok, o nosso outpost foi desfile de certo E o Garry Está hot Então vai ficar tudo Então vai ficar tudo em você resumir a última flag Fala aí Fala aí Nós vamos jogar até três da manhã e vamos perder Que isso, amigo Uma da manhã agora Ainda está cedo, cara É, a gente vai perder esse... Não, esse jogo vai demorar... A gente vai perder a bandeira agora Vai demorar mais meia hora Tipo... Uma e meia da manhã acaba esse jogo Ó, acabou Só a base Só nós sem base agora Encruzilhadas, cara, é uma bandeira relativamente fácil para ser pega, tá? Tem mais? Tem mais? Já Não Travou para nós Deve ser um estandelone lá Um escado de... Já estão pegando, é isso mesmo? Já Ia estar longe da bandeira 400 metros Vai demorar dois minutos pra chegar lá Quer correr aqui no alto posto? Já está quase 50% É, mas se... Se tomar mais 50% e perder, o campeonato vai demorar O Spike morreu de novo Três caras morreram aqui Três caras O Spike mais dois Não sei de onde está o Spike O Rival também morreu Eu vou morrer também daqui a pouco Pegou no alto Pegou no alto Caralho, meu Perdemos Aí Viu? E três da manhã? Não, é três da manhã? O que que eu falei? O que que eu falei? O que que eu falei? Tá melhor, né? Tá melhor, né? Ou não? Não Quem não dá braço a torcer, cara? Muito emocionante Em duas horas eu matei 23 caras Isso aí eu faço em cinco minutos Em qualquer jogo Eu matei 48 Eu matei 48 Vou ser promovido? 134 Yes! Ó, comemoração Não, cara O que que tá pegando o esquema do jogo? O que que já sabe que tem que ficar rodando por aí nos caras vendo? Tchau